Existem quatro coisas que precisamos fazer sempre para nos mantermos saudáveis. E uma pessoa que já está doente precisa fazer também para recuperar a saúde. Mesmo que ela precise de um medicamento, mesmo que precise de uma cirurgia, não dá para deixar esses quatro pilares de lado. Vamos ver quais são. Os quatro pilares para a saúde são alimentação, sono, movimento e silêncio. E olha só, isso vale para tudo. Se você quer emagrecer, você precisa se alimentar bem com alimentos anti-inflamatórios, com a quantidade de calorias necessárias para o seu corpo, mas que possibilite a queima de gordura. Você precisa de movimento, é muito mais fácil emagrecer se você estiver gastando energia. Você precisa dormir bem, porque se você não dorme, você não tem o reparo que o seu corpo necessita para que você possa perder gordura, para que você possa manter a sua massa magra e continuar com o seu metabolismo ativo. E você precisa de silêncio, você precisa parar um pouco, desestressar, para mandar a compulsão alimentar embora. Agora vamos ver, se você estivesse falando de hipertensão, você quer diminuir a sua pressão arterial, o que você precisa? De dieta adequada, rica em potássio, com menor quantidade, uma menor quantidade de sódio. Você precisa de movimento, porque o movimento trabalha o coração e diminui a pressão arterial. Você precisa de sono para restaurar o seu corpo, para equilibrar a produção hormonal, porque se estamos muito estressados, a pressão sobe e precisa de silêncio também para controlar esses níveis de estresse. Precisa parar um pouco durante o dia, respirar, se possível meditar. E se eu estou querendo prevenir o câncer? Preciso da alimentação adequada, rica em antioxidantes? Preciso de atividade física? É comprovado que a atividade física diminui o risco de uma série de tipos de câncer, como câncer de mama, de útero, de ovário, de próstata nos homens. Preciso também dormir bem, porque dormindo bem, o meu corpo vai conseguir reparar as células ali que estão se multiplicando inadequadamente. E preciso de silêncio de novo, preciso controlar os níveis de estresse, preciso relaxar. E isso vale também se eu estou fazendo o tratamento da doença, se eu já estou com câncer. Meu corpo precisa de um sistema imunológico forte, então dieta adequada, para eu ter menos dores, para eu conseguir manter a massa muscular durante o tratamento, para que minha sobrevida aumente, minhas chances de cura aumente, preciso de novo dormir, me exercitar e praticar o silêncio. Então, para o que você pensar, qualquer tipo de problema de saúde que você queira prevenir ou tratar, depressão, a mesma coisa. Precisamos comer alimentos que tenham substâncias, que vão gerar os neurotransmissores que causam prazer, serenidade. Precisamos nos movimentar. O movimento também é importante, a atividade física também é importante para a fabricação desses neurotransmissores que dão energia, que dão prazer. Precisamos dormir, para o nosso cérebro desinflamar, para a gente se sentir bem. E precisamos meditar, porque a meditação reduz o estresse. Existem muitos estudos que mostram que a meditação é uma ferramenta muito importante para o tratamento da depressão. Então, não importa. Você pode pensar em qualquer problema de saúde que você queira prevenir ou tratar. Lembre desses quatro pilares. Alimentação, movimento, sono de qualidade. e dar um tempo para você, durante o dia, descansar, parar.